Fala assim, quem que foi? Você gostou de mim? Foi, você gostou de mim, é? Ô, rimei com chapinha, deixa eu trabalhar Ô, rimei com chapinha Fala assim, não gostou, desce aí, desce aqui, segura a roupa Não, olha pra mim, é pra mim ser uma resposta Só que você gosta, né? Beleza, não, tranquilo O policial tá ali atrás Não, 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 a gente tá gravando Eu só tô gravando Por essa você não esperava Eu tenho muita fé, né? Eu achei que ele ia precisar na balha Você é um bom ator, hein? Eu achei que ele ia voltar com mais gente, sei lá Marabéns, cara, muito bom O Danilo ficou com medo do Jean Williams 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 O Danilo ficou com medo do Jean Williams